Ficava zoado, eu caralho, acho que minha TV é uma merda Aí quando ele me arrumou o SCART, cara, que eu liguei, eu fiquei, moleque, isso aqui é outra coisa O SCART é esse aqui, ó, esse aqui é o SCART, como é que a gente faz pra mostrar? Dá pra mostrar numa câmera aí? Mostra nessa aqui, ó Esse plug biruta aqui, ó, ele tem 21 vias aqui, né? Ele pode carregar tanto sinal RGB como S-Video, vídeo composto Mas o que interessa pra gente é o sinal RGB, né? Manda áudio também, manda tudo Manda áudio, manda tudo Aí aqui, tipo, mano, é o plug do console em questão Aqui é um cabo de Super Nintendo Aí você conecta isso aqui no Super Nintendo Super Nintendo não precisa de nada, ele já tem o sinal RGB A parada já tinha esse sinal e a gente nem sabia quando era moleque, tá ligado? Nem usava, né? Usava mais tipo... Não vinha o cabo RF, tá ligado? O pior, né? Então ele já tem, por exemplo, Mega, Super Nintendo, Saturno, Playstation, Playstation 2 É uma porrada, já tem Então você só compra esse cabo aqui, você já consegue usar a melhor imagem analógica deles Comprar lá na Gamescare Tem uma loja online, não tem? Tem, tem, é gamescare.com.br O que é essa placona aí? Essa parada aqui eu trouxe até pra você também Eu tô até sem graça com o Monark Ah, pau no cu do Monark Pau no cu do Monark O Monark vai ganhar outras coisas Deixa eu ver Essa parada aqui é um Switch Scart Caralho, moleque Que coisa linda, cara Porque quando você começa a ter um monte de videogame em Scart Aí como é que você vai ligar a parada? Você fica desligar um, liga o outro, desligar um, o outro Perdi, perdi Aí nessa parada aí você consegue ligar oito videogames E tem duas saídas Ou seja, pro cara que vai fazer stream de videogame antigo Da hora demais Uma saída ele manda pra TV de tubo e fica jogando E a outra pra captura, tá ligado? Entendi E essa parada é totalmente automática Eu não sei nem ligar essa porra não, cara Não, mas a gente passa depois tudo certinho Demorou, demorou É totalmente automático E cara, fora esse bagulho que você tá na sua mão Que é feito no Brasil Tem dois no mundo Um nos Estados Unidos E um na Rússia Eu não lembro qual é o país É, ninguém mais faz essa parada É, ninguém mais Caraca, cara E ó, vou te falar que o nosso é um dos melhores, viu cara Eu acredito, cara Inclusive gente lá de fora já falou do nosso equipamento Elogiou Que da hora, mano Até por essa nóia de busca de qualidade de imagem e tal Tem o Fabão enchendo o saco do... O Fabão é nosso controle de qualidade Não é verdade, Fabão? Às vezes eu faço um bagulho Às vezes eu faço um bagulho A gente tá naquela expectativa de chegar ao PCB e montar Aí eu monto assim, beleza Chama o Uber, ó Leva lá pro Fabão O Fabão liga e teste e fala E aí, Fabão? Qual que foi? Não, não, o bagulho ficou legal e tal Aí eu começo a vender Fica isso aí Essa parada aqui Eu não consegui trazer muita coisa que a gente faz Porque, mano Não tem mais nada lá na minha oficina Que bom isso Isso aqui é pra você ligar na Super Gun Que eu até trouxe uma também Já vou te dar já também Pra você já... Logo você vai jogar os King lá Dá, você tá dando tanta coisa pra ele Que daqui a pouco... Ah, tá, entendi É porque esse daqui é o bagulho do... Do conector DP15 do Neo Geo Você vai colocar lá na entradinha de controle Aí eu viro um USB Um USB, exato Aí eu consigo ligar meus arcade Isso Ligar arcade stick e tal Ó, a Super Gun é essa parada aqui, tá ligado? Isso aqui é pra você ligar lá na placa e jogar Tá? Essa é a nossa última Super Gun Tem saída RGB e saída vídeo componente Pior que é bonita a placa, mano Bonita, né? Eu nem sei do que ela faz, mas eu gosto A gente tem toda essa nóia Além de funcionar bem, tem que ser bonitinha É, tem um detalhe azul, vermelho Azul com vermelho combina, na minha opinião Tá, esse bagulho aqui O que que existia que tu adaptou pra virar isso aqui? Ou isso aqui que tu criou? Então, isso daí assim, sempre existiu, né? Maneiras de você ligar a placa de fliperama na sua casa e jogar, né? E essa é a nossa versão Essa daqui é interessante porque eu imagino que eu consigo Por exemplo, o meu MVS lá, sei lá, quebrou Eu só compro outro MVS e coloco essa porra, né? Exato É, a galera gosta muito de comprar aqueles consoles, tipo, feito mais ali Dá um pau ali, é um mó trampo É, uma placa consolizada É, nada contra, tá ligado? Mas dá um trampo Essa daí você tipo, espetou, tirou, espetou E aí, esse bagulho aqui é o adaptador do controle Eu ligo ele aqui Isso E posso usar um controle de Play 4 Pode O que que, quais são os controles que pegam aqui? Qualquer coisa que faz A gente tem uns quase 400 controles compatíveis, cara Porra? De Play 4, de Xbox, de PC, tá ligado? Sim Caralho, botão de botar ficha Dá pra controlar com headset Tem entrada ali pra você ligar pra ouvir o som Da hora Então já, a gente fez, tipo, assim Nosso público é bastante exigente, né? Então a galera quer o RGB Quer um vídeo componente bacana Aí a gente fez Nosso público é você Eu Eu também, caralho Agora tá nesse bom dia Esses adaptadores de controle foi vindo também Inclusive esse aqui, ó Só pra já se livrar das paradas Completar o Essa parada aí O Flavião que tá O que que é isso aí? O que que se faz? É O Flavião que tá feliz com isso aí Isso daí é uma placa de Playstation 4 Pra você montar um controle arcade É... Nativo do Playstation 4 Caralho O que que tu fez aqui? Tu pegou um controle de Play 4 Viu como é que ele funciona É, mais ou menos Essa placa a gente fez em parceria com o Bruno Que é meu colega O Boot Sector Que faz também os produtos de De controle Adaptador de controle Super top E aí a gente desenvolveu essa placa Então isso daí O Flavião pega essa placa Mete no controle arcade top E você liga no Playstation 4 e joga Como controle nativo Como controle nativo Tem um diferencial Tirando essa aí Só tem uma no mundo na China Que funciona igual E é um produto 100% brasileiro Não foi copiado nada não O Bruno fez o firmware 100% pirituba 100% pirituba Dá hora Dá hora pra caralho Viva a perifa É mesmo Viva o produto nacional também É cara Então a gente tenta trazer tudo assim